Música Você considera que a cerveja e o vinho são bebidas alcoólicas? Lógico que todos sabemos que sim, mas para os efeitos de uma lei que restringe a propaganda de bebidas alcoólicas em rádio e TV, elas não são. Quer saber por quê? Acompanhe. A Lei nº 9.294, de julho de 1996, estabeleceu restrições à propaganda de tabaco, bebidas alcoólicas, medicamentos e agrotóxicos em emissoras de rádio e TV. Mas no parágrafo único da lei, tanto cerveja quanto vinho ficaram de fora da restrição por terem um teor alcoólico menor do que o previsto de 13 graus Gay-Lussac, que é a quantidade de álcool absoluto na bebida. Ela traz regras para evitar que as empresas de bebidas que possuem capital e poder muito grande no Brasil, que elas tragam propagandas que possam vir a convencer o público em massa. É uma forma de tratar a política pública contra o consumo excessivo de álcool e também o consumo por quem não deveria, como por exemplo crianças e adolescentes. Mas o Ministério Público considera que a lei, como foi redigida e aprovada, não cumpre bem a função de proteger os jovens dos malefícios do álcool. Um artifício seguramente influenciado pela indústria da cerveja. Logo no seu primeiro artigo, tem um parágrafo único que diz que bebida alcoólica para fins dessa lei é qualquer bebida com teor alcoólico acima de 13 graus. E aí excepcionalizou e, diferente de todo o movimento internacional, criou esse absurdo de dizer que cerveja, para fins de propaganda, não é bebida alcoólica. Com a norma atual, cerveja e vinho estão fora das restrições da Lei 9.294. E as indústrias podem fazer, seguindo determinadas regras, estabelecidas pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, a publicidade desses produtos em qualquer horário. O legislador entendeu por bem e por estudos científicos, eu acho que isso é muito importante, que as bebidas leves e até por estudos fornecidos pela própria OMS, por conta do baixo teor alcoólico, tomadas, obviamente, ingeridas moderadamente, elas podem até ser benéficas à saúde. Estudos da OMS indicam que porções diárias desse tipo de produto tomadas moderadamente podem fazer bem à saúde. Isso consta, inclusive, na justificação do Congresso na época de estabelecer esse ponto de corte. Foi uma decisão legislativa. O sommelier de vinhos, Sérgio Pires, lembra que o vinho praticamente não aparece em propagandas, mas confirma que existem estudos que tratam até de benefícios quando o consumo é moderado. Uma coisa que é uma quebra de paradigma de álcool faz bem para a saúde. Só não faz bem em dose elevada, em excesso. Mas várias doenças são tratadas com a utilização de álcool. Então, em poucas quantidades, ele faz bem para a saúde. O organismo consegue eliminar toda essa produção. O vinho, ele até é uma bebida que não tem propaganda. Você vê na televisão, não tem uma propaganda de vinho. A sommelier de cerveja, Alessandra Távora, é favorável às normas, mas não acha que a propaganda seja o problema. Eu acredito que o horário não vai diminuir o consumo. Até porque eu acho que existem outros meios da pessoa conseguir informação. Eu acho que você tem que, na verdade, conversar com aquela pessoa, com os estudantes. Eu acho que você tem que mudar uma série de coisas e não apenas o horário. Você pode ter uma propaganda que passe um pouquinho mais cedo, mas que não tenha teor sexual, que não tenha teor sexista, que fale de uma forma mais abrangente. Até porque existem inúmeros tipos de cerveja. Nem toda cerveja é para balada. Nem toda cerveja é voltada para esse público. Mas é importante observar que essa lei não trata sobre toda a matéria. Então, ao se analisar se pode ou não fazer propaganda de um determinado produto alcoólico, é necessário verificar todo o contexto e todo este normativo, o Código de Defesa do Consumidor, a lei que trata sobre os produtos alimentícios em geral no Brasil e a lei de propagandas. Reunidos em Brasília, profissionais das áreas de saúde e justiça organizaram um esforço nacional, criaram uma associação e agora dão publicidade a uma campanha, Cerveja Também é Álcool. A nossa iniciativa, uma campanha iniciada pelo Ministério Público de São Paulo já em 2013, é energizar essa campanha Cerveja Também é Álcool, que visa recolher 2 milhões de assinaturas para um projeto de iniciativa popular para ir lá no Congresso e mudar esse artigo da lei. Então, assim, não é nem restringir a propaganda totalmente, é pelo menos enquadrá-la num parâmetro ético que já existe da lei para as outras bebidas alcoólicas. O representante da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, a Abert, que defende os interesses de difusão comercial de 2.500 rádios e 500 emissoras de TV no Brasil, diz que não pode haver uma tentativa de banir a propaganda, seja ela de que produto for. Muito mais do que perder o mercado de bebida alcoólica é a defesa do princípio. Eu acho que aqui na Abert nós defendemos o princípio que não cabe o banimento de qualquer tipo de veiculação, de qualquer tipo de produto e serviço, pelo que diz a Constituição. Então, quando se busca estender, na verdade, restrições severas a bebidas consideradas com pouco potencial lesivo e que o Código de Autorreglamentação Publicitária já atende a esta demanda, o que a gente vê, na verdade, é uma tentativa de banimento velado desse tipo de publicidade. E isso, para nós, é inconstitucional. A discussão sobre a propaganda de bebidas alcoólicas chegou ao Supremo Tribunal Federal em duas ocasiões. A primeira foi em 1997, logo depois da aprovação da lei em 1996. E o que se atestou naquela ocasião? Se a competência para a legislação de publicidade comercial é do legislador federal, ele tomou uma decisão positiva de que aquela bebida de baixo potencial lesivo não deveria sofrer restrições. Ou seja, se fez uma análise disto. E que não cabia a outros segmentos da sociedade, Ministério Público Federal, partidos políticos, quererem buscar se substituir a figura do legislador. Na ocasião, teve um ponto do voto do ministro Sepúlveda pertence, é muito interessante o que ele diz, a Constituição determina o estabelecimento de restrição à publicidade de bebidas alcoólicas. Mas não diz que deve ser estabelecida restrição a toda bebida alcoólica. Há um universo, há um mar, um oceano de diferença entre isto. Em 2012, a Procuradoria-Geral da República ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade de omissão, em que o Ministério Público Federal denunciou omissão legislativa na lei de restrição de publicidade de bebidas com álcool. O STF manteve os aspectos da lei aprovada no Congresso. No próximo bloco, o repórter Justiça vai ao Laboratório de Psicologia Social da Universidade de Brasília para saber se existe, de fato, influência da propaganda sobre o comportamento do consumidor de cerveja. A gente volta já. A gente volta já.